Olá, eu sou César Felizbino aqui da Vega Produtora e do VegaCast. Hoje eu gostaria de falar sobre a empatia e a importância que o momento atual exige de estarmos próximos e unidos. Vivemos tempos tensos, escuros e mais do que nunca, precisamos ser amigos e gentis uns com os outros. É importante lembrar que se você tem uma boa história para contar, o VegaCast está aberto para recebê-la gratuitamente. E ainda mais, se você já percebeu que vídeos gravados pelo celular não trazem ao público necessário, então você precisa entender que existe uma técnica antiga que envolve extrema qualidade de imagem e som, além de uma abordagem estratégica e cuidadosa para a narrativa como uma receita de bolo. Se você chegou a esse nível de compreensão, a este nível de entendimento, então está pronto para entrar em contato com a Vega Produtora. Estamos aqui para ajudá-la a alcançar seus objetivos e a contar a sua história de forma envolvente e profissional. Juntos vamos construir algo realmente incrível. Vem para a Vega, você também. Vem para a Vega, você também.